Bom dia, família! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Com a professora está ótimo! Aqui quem está falando é a professora Daiane do Instituto Anjos Solidários do Sem Palavra Cantada da Turma do V2. Hoje, família e crianças, iremos cantar duas musicalizações e uma história, isso mesmo! A primeira musicalização de hoje é a Casa do Zé, que a professora encontrou no canal Kátia Pecante, que é da Bia Vedrã. No segundo momento, iremos cantar a musicalização Ciranda, que é da Caixola Musical. E no terceiro momento, a nossa história, que se chama A Rosa e o Sapo, que é de domínio público. Eu espero que vocês gostem bastante, que se divirtam daí, que a professora vai se divertir aqui junto com vocês. Vamos lá? Um, dois, três e já! Com a musicalização, A Casa do Zé. Vamos lá! Bater a mão, bater o pé, pra entrar na casa do Zé. Bater a mão, bater o pé, pra entrar na casa do Zé. Mas você tem que dar um pulinho também, mas você tem que dar um pulinho também, mas você tem que dar um pulinho também. Leleá, agora já passa a entrar, Leleá, agora já passa a entrar, bater a mão, bater o pé, pra entrar na casa do Zé. Bater a mão, bater a mão, bater a mão, bater o pé, pra entrar na casa do Zé. Mas você tem que dar uma volta também, mas você tem que dar uma volta também. Gostaram? Ela é bem curta e bem legal pra poder dançar e cantar. Agora, iremos para a nossa ciranda. E para a musicalização da ciranda, a professora trouxe a garrafa pra fazer o movimento com a garrafa. Isso mesmo, a musicalização da ciranda, da cachola musical. Vamos lá! Vai começar nossa ciranda, vem com a gente balançar, como é que vem chegando a aranha, com seu jeito de andar. Vai começar nossa ciranda, vem com a gente balançar, como é que anda o elefante? Vai começar nossa ciranda, vem com a gente balançar, como é que anda a formiga, com seu jeito de andar. Como é que anda a formiga, com seu jeito de andar, com seu jeito de andar, com seu jeito de andar. Vamos andar o cavalo. Como é que anda o cavalo? Gostaram, crianças, dessas nossas musicalizações? Eu espero que sim. Agora, iremos iniciar a nossa história. Isso mesmo. E agora, a professora irá apresentar a história chamada A Rosa e o Sapo. Para a nossa apresentação, a professora trouxe os personagens da história. Mas, antes de iniciarmos essa nossa história, a professora irá cantar a musicalização da abertura da história. Vamos lá? Chegou a hora da história. E como a professora disse, a história de hoje se chama A Rosa e o Sapo. Era uma vez, em um dia muito ensolarado, existia lá no jardim, uma rosa muito vaidosa e muito bonita. Ela ficava lá no jardim, encantando e iluminando o jardim. Ela observava tudo e, perto dessa rosa, ficava um sapo. Isso mesmo. Ratch, ratch. Ficava um sapo perto dessa rosa. E o sapo ficava o dia inteiro lá na rosa. E a rosa percebeu que ninguém vinha ali perto. Ela observava, observava, observava e nada já aparecia em ninguém. Nenhum animal, nenhum amigo para ela. Então, ela percebeu que não apareciam os amigos. Ela imaginava que era por conta do sapo, porque o sapo estava lá perto dela. Então, ninguém apareceu. E aí, então, ela falou para o sapo. Sapo! Eu preciso que você vá embora daqui. Você está atrapalhando de ter amigos. Você está aqui do meu lado e ninguém aparece. O sapo ficou muito triste. Ele chorou. Chora tanto que ele resolveu ir embora e deixar ela em paz. Então, ela ficou toda radiante, toda feliz e contente. Porque ela estava sozinha, mas ela tinha magoado o sapo, porque ela tinha deixado o sapo ficar triste. Um certo dia, ela começou a subir nos seus pés. E começou a subir nos seus pés. E aí, dali de um tempo, a formiga foi embora. E aí, dali de um tempo, a formiga foi embora. Depois, ela ficou tranquila. Mas, em seguida, apareceu um grilo. E começou a pular, pular em cima da rosa. Ela, sai grilo, sai grilo. E o grilo foi embora. Mas, mesmo assim, ele voltava outras vezes e ficava em cima da rosa. E ela estava começando a ficar muito triste. De repente, apareceu os mosquitos em cima dela. Então, ela não aguentou. Ai, eu não quero nenhum animal perto de mim. Eu não quero. Eles todos ficam me machucando. Ficam em cima de mim. E aí, o que apareceu para proteger a rosa? O sapo. O sapo apareceu. E, api, devorou o mosquito. A rosa ficou muito contente. Porque o sapo, o que ficava perto dela, Ele que tinha desaparecido com todos os problemas. Com todos aqueles bichos para ela. Então, ela ficou muito feliz. Obrigada, sapo. Obrigada por ter voltado. Me desculpe se eu fui assim, tão arrogante com você. E o sapo falou. Não tem problema, dona rosa. Eu vou ficar aqui para sempre com você. E os dois se tornaram muito amigos. E, assim, eles ficaram no jardim, todos contentes. Todos contentes. Gostaram da nossa história? Eu espero que sim. Você viu? O sapo virou amigo da rosa. E a rosa quis que ele voltasse novamente, Porque ele ajudou ela. E, assim, devemos fazer. Temos que ajudar uns aos outros. Eu espero que tenham gostado. Agora, vamos finalizar com a nossa musicalização De fechamento da história. Quem gostou da nossa história? Bate palma. Quem gostou da nossa história? Bate palma. Quem gostou da nossa história? Diz legal, legal, legal. Quem gostou da nossa história? Bate palma. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que cante outra. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenham se divertido bastante daí. Que a professora se divertiu até aqui junto com vocês. Certo? Um beijo. Um forte abraço para todos vocês. Tchau, família. Tchau, crianças. E até o nosso próximo vídeo.